Cês tão assustando o Rodrigo Vai, vai, vai lá, vai lá Claudio, fala uma coisa em inglês aí Vingration Vingration Davison Kitchen Sobration Jojo Ah, como que é? Jojo La hombre comendo pane La hombre Nós aqui na heaven Na heaven Nós aqui na heaven Comendo pane Aí tem chance outra hora Que o Bahia é fome Foi que tava fechado É o satara de meu carro Para de mentir, Rodrigo Foda-se Tô agarrado É que é pro capitão e tal Tem uns caras que você acordou lá Tomando cerveja, cara Colado ao Zay Os caras Ô, cara Chega Por quê? Deixou uma cerveja ainda lá Você deixou a cerveja lá dentro do frio Seu filho da foda Estourou tudo Volta pra ir embora Ele que mandou colocar Ele coloca aí Ô, você tá filmando? Tá filmando aí o por quê? Você vai beber? Porque você é gostoso Se você for beber Você coloca uma gelada Se não for, você não abrir nem a caixa É pra guardar pro lado É o dono que vem Ele falou, coloca aí Coloca aí Tem gosto de ser filmado, né? Legal, mas tem um pessoal também, velho É, olha Então, o seu depoimento aí Ó, meu depoimento é legal Curti esse momento com meus amigos aqui em Londres Todo mundo aqui Com afetização Em Londres Depois de Natal, dia 25 Véspera não, bora Véspera não Véspera não Véspera era Natal Era ontem Antes de ontem Pode ir ontem de ontem Eu não fui ontem 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 Então a gente tá em Tottenham Tamo aqui, então Quer pra gente levar pra outro lugar Gente, ir pro kart hoje, mas... Pode apagar o vídeo, mano Se não ele bota lá Ele bota lá Tudo 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 Eu deixo a casa do Eduardo Ricardo Eu vim Na minha casa, eu chequei a cartão Hoje eu tenho... Como fala aberto? Se é aberto? Se estava aberto? Não sei falar Estava trancado Sim A cartão está funcionando, mas não está funcionando A cartão está fechada Não vai Eu vim Eu vim de Tottenham Eu vim de Tottenham Eu vim de Tottenham Como fala em espanhol? Espanhol, mano Nós estamos na caixa de... De encargo E devolvimos os chicos E iremos... Fomos para o kart Para... E andar de carinhas Ele muda o português Ele parece que o português é errado Achei que era o espanhol Porque ele era o suportivo Se omitia o errei É não é? Mas... Muito lindo Um... Do Un... Um... 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 people... Now... favour them?